A 30ª rodada, os dois times no trabalho de aquecimento, já no belíssimo gramado do Beira-Rio, Inter e Grêmio, o campeonato brasileiro e claro, existe toda a importância por si só da disputa de um Grenal. Agora do outro lado, Inter tenta dar uma subida na marcação com o Bruno Gomes. Ela desviada, foi embora, volta o chileno pequenininho, movimentação de Mike, de campeonato brasileiro do Mike, ex-lateral do Guaraní, fez a parede, levantamento do Edenilson, se acerta o Grêmio, acompanhado pelo Cristaldo, vem a bola rolada no Aravena, chileno frente a frente com o marcador, cruzamento, rasante, ela cai perigosamente na região da área do Internacional, aí a puxada do Aravena e tome caneta, grande lance, bateu por baixo, defende o Aravena, tanto que volta ali, peitão estufado. Dificultar essa saída nessa construção de bola que tem o Inter, que é qualificada, que o Roger trabalha muito. Bom primeiro tempo, bom começo de primeiro tempo. Participação, movimentação do Rômulo. O Gabriel foi e a bola ficou, acabou passando por ele. Aí o Inter é obrigado a começar. Forte, deixou a bola passar o Bruno Henrique, não tinha ninguém do Inter por trás dele, para dar sequência. O Grêmio pode buscar acelerar o contra-ataque. O olhar do Gerardo Gaúcho, caminhando na área técnica de um lado para o outro. Ninguém para com a bola dominada. Foi o do Mike. Aravena, você acompanhando com a gente, Grenal, Grenal, 4-4-3. A marcação chegou e chegou o gol. E a do Wesley, meteu o cruzamento, o gol ficou aberto, ela passou pelo Borré. Não veio na medida, na medida, a bola rolada por baixo. Ficou atrás da linha do corpo do colombiano. O Inter chegou. Aquecimento do banco de reservas, alguns como Soteu, do Diego Costa, Monsalvo, paga algumas opções aí para o técnico Renato Portalu. Pique, cabeça erguida. Bruno Henrique tentou a batida de primeira. Estava bloqueado, marcado de pertinho. Albandeira, lá do outro lado, acusou a falta. Essa falta aí no Aravena, cometida pelo... Ela se ofereceu para o Bright White. Abertura com a bola ao chileno. Aravena deu uma puxada no pé esquerdo do cruzamento. Ficou para perto da linha de fundo o Aravena. Está difícil de arrumar um empate nesse jogo. Não houve nenhum empate nos últimos nove grenais. Como termina esse... Bom primeiro tempo, ótimo primeiro tempo do Marquezine. Aravena usa o corpo, faz a proteção, mas o ar... Zero a zero, você ligado no Grenal. Quatro, quatro. No caminho do caminho, Edenilson. Grêmio vai tentar acelerar um pouco a saída. Ele contra-ataque. Ela fica no perde e ganha. Cristal do lançamento. Bola pelo alto. Aravena no mano a mano. Ele, Vitão, deu uma puxadinha. Perdeu o passo o Aravena. João Pedro, zero a zero. João Pedro, muitas vezes deixa ele dominar e girar e aí fica mais fácil para o atacante, porque pega de frente. Agora o Inter precisa jogar um pouquinho pelo lado direito. Porque se não, fica só de um lado... No cruzamento, sobe Rodrigo Eli. Não ator elogiado pelo Ricardinho também. Para infiltrar da defesa do Grêmio. 27 anos tem o... Por dentro o Bright White. Solteldo inverteu o lado. Aravena para dentro da marcação. Bonito lance. Ele bateu de pé direito na mão. Teve calma, tranquilinho, Ricardinho. Faltou um pouquinho mais de precisão na hora de finalizar. Wesley. Acabou se atrapalhando com as próprias pernas. Vila Sante, Aravena pela tela. Com a atualização dos três pontos nesse momento que vai ganhando o Internacional. O árbitro apresenta mais um cartão.